Isolados Isolados Somos todos fadados A viver com dor e sofrer Nascer, crescer e morrer Com a incerteza de ter feito o que era pra se fazer Tormento Paz É a questão que não quer calar É a dor que vem nos afagar Pois viver é bom, nós sabemos Já não dá mais Tormento Paz, Tormento Paz Tormento Paz, Tormento Paz Tormento Paz, Tormento Paz Tormento Paz Tormento Paz Condenados A espinhos plantados por colher com desprotegidas mãos Suas orações não adiantam mais Tormento Paz, Tormento Paz Tormento Paz Tormento Paz, Tormento Paz Dormendo paz, dormendo Dormendo paz, dormendo paz Dormendo paz, dormendo paz Dormendo paz, dormendo paz Dormindo mais